Boa tarde a todos, eu sou Jorge Boesco, português. É um prazer e uma honra para mim apresentar o meu amigo, o professor Rogério Martins. O Rogério é um matemático português, com obra de investigação publicada na área de sistemas dinâmicos, a quem, no entanto, há cerca de seis anos, um convite da Sociedade Portuguesa de Matemática mudou a vida. Nós desafiámos o Rogério Martins para ser a cara e, sobretudo, o cérebro por trás de um programa, de um show de TV, um programa, de facto, que ele transformou num verdadeiro show. Chamado Isto é Matemática. São pequenos clipes, cinco, sete minutos, sobre um tema à escolha do Rogério. E teve um sucesso de tal ordem que as primeiras sete temporadas, as primeiras sete temporadas de treze episódios, portanto, no 21, se não me engano, foi um sucesso de tal ordem que se fizeram mais cinco temporadas, mais quatro temporadas. E foi um grande sucesso. Tornou o Rogério uma estrela em Portugal. E, na Europa, o programa foi traduzido pela Sociedade Europeia de Matemática. Ganhou prémios internacionais. Ainda este ano, em 2018, ganhou um prémio de o melhor programa de divulgação científica para a televisão. E, ainda há poucos meses, foi transformado num livro que eu tenho aqui na mão, ainda que eu não tinha, Hot from the Press. Portanto, para mim, é uma grande honra estar aqui com o Rogério. Ele, entretanto, construiu também uma carreira, digamos, carreira paralela como comunicador. O Rogério, como verão, é uma pessoa que tem um dom e uma graça natural para a comunicação. E, hoje em dia, ele é, verdadeiramente, o rosto da matemática em Portugal. É com muito orgulho, portanto, que o apresento aqui no ICM e no Brasil, onde, tenho a certeza que, apesar de um sotaque um pouco estranho, vos vai encantar a todos. Rogério. Olá a todos. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui, não imaginam quantos. Eu, quando estava no ensino médio, não gostava especialmente de matemática. O que é estranho. Eu, na verdade, o que eu gostava mesmo, 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 era de filosofia. E, só comecei a gostar de matemática, muito mais tarde, quando percebi que matemática, na verdade, era uma espécie de filosofia. Na verdade, é uma espécie de filosofia especializada. É o sítio, é um tipo de filosofia onde... É um tipo de filosofia com fundações muito sólidas, e onde é muito claro aquilo que queremos fazer. Eu diria até que a matemática é parte, talvez possa ser definida, como a parte da filosofia onde as perguntas, normalmente, até têm resposta. Porque as perguntas em filosofia são sempre tão abertas, tão abertas, que, muitas vezes, é muito mais importante a pergunta do que a resposta. E, no caso da matemática, normalmente, até temos respostas para as perguntas. E, então, hoje, quero, essencialmente, falar-vos de um problema filosófico. Tentar responder a esta pergunta. Por que não conseguimos ver a mais de três dimensões? Isto é o tipo de pergunta que sempre me fascinou. Desde que eu comecei a fazer matemática, sempre me perguntava, mas porquê? Porquê que há esta limitação? E, bem, para alguns a resposta é óbvia, para outros não é tanto assim, e eu quero, basicamente, elaborar mais sobre isso. Vou começar por explicar exatamente o que é que é o problema, e depois vou explicar, vou, talvez, falar um bocadinho mais sobre isso. Talvez, no final, no final, não vamos ter uma resposta definitiva, mas, como muitas perguntas em filosofia, mas vamos clarificar aquilo que entendemos por conceito de dimensão, aquilo que entendemos como a nossa perceção do espaço, e muitas outras coisas. E esta é uma pergunta também importante para toda a gente que faz matemática, porque a verdade é que isto é uma limitação real. Toda a gente sente esta limitação. Na verdade, do ponto de vista da matemática, este é um metaproblema, porque, na verdade, nós vamos falar sobre um problema que tem a ver com o problema que nós encontramos quando resolvemos problemas em matemática. Cá está de novo a filosofia. E, portanto, nós vamos tentar responder a esta pergunta. Mas, antes de mais, então, vamos tentar clarificar exatamente o que é que é isso de não conseguir ver para além das três dimensões. O espaço mais simples que eu consigo imaginar é um espaço com uma só dimensão. É, essencialmente, uma reta real. Isto é uma estrutura matemática, puramente matemática, uma abstração matemática. É uma reta real onde os pontos, onde vivem lá pontos, e esses pontos só se podem deslocar numa direção. Dizemos que isto é um espaço com uma dimensão. Só precisamos de uma coordenada para localizar os pontos neste espaço. É por isso que dizemos que ele só tem uma dimensão. É o espaço mais simples que nós podemos imaginar. Depois temos um espaço que tem duas dimensões. Adicionamos mais uma coordenada e nós ficamos com um sítio onde os pontos agora não só podem andar para a esquerda e para a direita, como podem andar para cima e para baixo. Temos um plano. Mais uma vez, é uma estrutura matemática. E o conjunto dos pontos que vivem aqui são, digamos, os habitantes deste espaço. Este espaço tem dimensão 2 porque para colocarmos um ponto e para determinarmos a posição de um ponto neste espaço temos de indicar duas coordenadas. Tem dimensão 2. Depois temos um espaço com dimensão 3. Adicionamos mais uma coordenada e agora os pontos podem deslocar não só para a esquerda e para a direita, para a frente e para trás, mas também podem ir para cima e para baixo. Mais uma coordenada e nós temos um espaço com dimensão 3. Aqui precisamos de 3 coordenadas para localizar um ponto neste espaço. Isto é uma estrutura puramente matemática onde nós podemos definir muitas outras coisas. Podemos dizer qual é a distância entre os pontos, podemos definir um conceito de ângulo, tudo isso. Ou seja, há muitas coisas que nós podemos fazer neste espaço. É uma estrutura abstrata. E do ponto de vista da matemática, bem, agora nada nos para. Não há nenhuma razão para nós não considerarmos um espaço com 4 dimensões. Um espaço com 4 dimensões é simplesmente um espaço onde os pontos são definidos por 4 coordenadas. É basicamente o nome deles. Se eu quiser identificar um ponto, eu digo quais é que são as 4 coordenadas e isso identifica um ponto neste espaço. Este é um espaço que de certa forma é mais abstrato, justamente por causa do problema de visualização, mas do ponto de vista matemático é exatamente a mesma coisa. Neste espaço, o que realmente é novo é que nós agora não temos nenhuma representação para ele. Eu não tenho uma forma gráfica de o representar, não tenho forma de o imaginar. Mas este espaço tem tudo aquilo que os outros têm. Tem um conceito de distância, eu posso definir a distância entre os dois pontos, posso definir ângulos até, posso definir estruturas aqui, conjuntos, etc. Já vamos ver. Mas este espaço tem todo o direito de existir. E a verdade é que nós usamos um espaço tridimensional para descrever a nossa realidade física. Eu estou ali dentro do elevador, parece uma máquina do tempo, mas não é, sou um elevador de um centro comercial. E nós utilizamos o espaço tridimensional para compreender o nosso espaço físico. E esta estrutura matemática ajusta-se de forma perfeita àquilo que nós chamamos espaço, à nossa realidade física. E é por isso que nós dizemos que o espaço tem três, que nós vivemos num mundo tridimensional, com três dimensões espaciais. Porque isto ajusta-se de forma perfeita. Então, nós vivemos neste mundo tridimensional. Há quem diga que a quarta dimensão, essa é a coisa que eu mais ouço dizer, as pessoas dizem, ah, então, mas a quarta dimensão é o tempo. Bem, de certa forma, quer dizer, nós podemos considerar outras dimensões que nos ajudam a compreender o nosso estado no tempo, a nossa, não sei, e muitas outras coisas, como, por exemplo, a temperatura a que estamos, a umidade a que estamos, tudo isso poderão ser consideradas as dimensões adicionais. Mas essas dimensões, na verdade, não têm nada a ver com aquilo que nós percepcionamos como espaço. O tempo, de facto, é uma coisa diferente. Tem uma natureza diferente. O Einstein fez aquela coisa do espaço-tempo e juntou as quatro, mas porque era conveniente para fazer contas. Porque, na verdade, do ponto de vista físico, a dimensão-tempo tinha uma natureza diferente. É como agora as novas teorias de mecânica quântica, que utilizam muitas mais dimensões e também são boas para descrever a realidade em que nós vivemos. Mas a verdade é que todas aquelas dimensões extra não passam de abstrações matemáticas que ajudam a compreender, de certa forma, certas particularidades do mundo em que vivemos, mas não têm realmente a ver com o espaço físico que nós percepcionamos. Esta ideia de poder andar para trás e para a frente, para um lado e para o outro, e para cima e para baixo. E, portanto, nós vivemos, de facto, num mundo tridimensional, aparentemente. Dentro destes espaços abstratos, nós podemos definir conjuntos. Por exemplo, aqui eu tenho uma esfera e esta esfera vive num espaço tridimensional e ela não é mais que um subconjunto deste espaço. Ela é definida, posso defini-la matematicamente, também a posso representar assim num esquema, numa imagem, e nós sabemos o que é, sabemos de que se trata, mas, na verdade, ela tem uma definição matemática. Ela é definida pelos pontos, a esfera é o conjunto dos pontos que está a uma certa distância, aquilo que nós chamamos raio, do centro. E o conjunto dos pontos que tem essa característica nós chamamos esfera. E isso forma um conjunto, forma um objeto matemático. Podemos definir esferas a outras dimensões. Por exemplo, a esfera no plano, mais uma vez, é o conjunto dos pontos que distam de um certo ponto uma certa quantidade, o tal raio. E isso dá-nos uma circunferência. A circunferência não é nada mais do que a esfera num espaço de dimensão 2. Podemos fazer uma coisa ainda mais extrema, que é definir uma esfera num espaço de dimensão 1. Já estão a ver o que é, não é? É o conjunto dos pontos que distam de uma certa quantidade de um certo ponto. Por exemplo, aqui do ponto, vamos supor que é a origem. E isso dá-nos só dois pontos. É uma esfera um pouco estranha. A verdade é que é tão estranha que normalmente ninguém fala nela, coitada. Mas tem todo o direito de ser esfera. Na verdade, aquela é uma esfera a uma dimensão. Bem, e a verdade é que podemos fazer o mesmo a quatro dimensões. Podemos considerar naquele espaço que eu vos falei, do espaço em que os pontos, o nome deles ou o que os define, são quatro coordenadas. Podemos considerar naquele espaço, que também tem um conceito de distância, podemos abstratamente pensar no conjunto dos pontos que está a uma certa distância. Por exemplo, não sei, um do ponto zero, 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 zero. Ok? E isso define um conjunto. É o que nós chamamos de uma hipersfera. É a esfera a quatro dimensões. O problema é que nós não a conseguimos ver. Não temos forma de imaginar este objeto do ponto de vista geométrico. E é isso que faz toda a diferença. Quando nós temos uma situação destas, ou seja, é por isso que nós... Ah, porquê que nós não conseguimos imaginar? Porque, essencialmente, nós agora fazemos uma coisa que é, de certa forma, o contrário daquilo que nós tínhamos feito há bocado. Nós utilizamos um espaço abstrato matemático para entender o nosso mundo, mas nós agora, na verdade, estamos a fazer ao contrário. Nós, normalmente, usamos a nossa intuição física para compreender este objeto matemático. Quando eu pego numa bola, na verdade, eu consigo sentir essa bola e eu relaciono aquilo que eu consigo sentir com o objeto puramente matemático. Então, na verdade, o que eu estou a fazer é utilizar a minha intuição espacial, que é super forte, para conseguir entender o objeto que eu criei matematicamente. Não sei se tem ideia, mas o nosso cérebro, o nosso cérebro, no início, antes de começar a fazer matemática, muito antes, antes de começar a ser utilizado para a linguagem e para muitas outras funções cognitivas, o nosso cérebro foi formado, essencialmente, para duas coisas. Para gerir a nossa química interna, o que nós chamamos homeostase, e para outra coisa, que é para ajudar a relacionar o nosso corpo com aquilo que nos rodeia. Isso foi, talvez, a primeira coisa, porque assim que havia um corpo, havia que ter uma espécie de um centro de cálculo, que gerisse a minha relação, a relação do meu corpo, com aquilo que me rodeia. Quando eu toco nas coisas, eu quero gerir essa. Porque isso era importante, porque estão predadores, eu quero procurar a minha comida. Então, o cérebro, essencialmente, teve essa função original. A prova disso, é que praticamente, todas as partes do nosso cérebro, quando nós analisamos, quando nós tentamos perceber, o que é que está em movimento, o que é que está ativo, quando nós fazemos uma certa coisa, nós percebemos, que praticamente todas as partes do cérebro, independentemente do que elas façam, essencialmente, atualmente, como memória, etc., quase todas têm sensores, motores e sensoriais. Ou seja, aparentemente, foi mesmo assim, aparentemente, nós construímos todas estas coisas, o que chamamos cognição, sei lá, linguagem, capacidade de fazer contas, empatia, tudo isso foi criado, abstração, não sei, tudo isso foi criado em cima de uma estrutura que originalmente tinha sido feita para nos relacionarmos com o espaço. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa, a nossa intuição física é mesmo muito poderosa, ou seja, eu, 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 eu estou a utilizar, eu estou a utilizar a coisa, talvez, mais intuitiva que eu tenho na vida, que é a minha intuição. Nós não pensamos muito nisso, porque é uma coisa que está perfeitamente dentro de nós, mas nós utilizamos a nossa intuição física para compreender, que é muito forte, para compreender os objetos matemáticos. E é por isso que nós entendemos a esfera e não conseguimos entender a hipésfera, porque perdemos este pé. Ok? Na verdade, esta intuição física é tão forte, tão forte, que se eu, eu tenho esta esfera aqui na mão, esta bola, eu sinto-a na mão. Ok? Mas se eu fechar os olhos e deixar cair a bola e imaginar a esfera na minha mão, nós hoje percebemos, porque a neurociência ensina-nos isso, percebemos que a parte do cérebro que estava ativa quando eu tinha a esfera na mão, quando eu tinha a bola na mão, é exatamente a mesma que está ativa quando eu imagino a bola na minha mão. Ou seja, quando nós fazemos matemática, e trabalhamos com esferas, cubos, etc., nós, na verdade, estamos a utilizar a nossa intuição física, porque quando imaginamos um cubo, na verdade, é como se o cubo estivesse ali. Imaginamos uma esfera e um cubo a cruzarem-se, é como se estivéssemos ali na nossa mão. Estamos a utilizar a nossa intuição física para pensar sobre aqueles objetos. O que é uma coisa muito curiosa, porque nós tendemos a achar que a matemática é uma coisa altamente cerebral e que não tem nada a ver com a nossa experiência física. E não é nada assim. Na verdade, na base da nossa matemática está a nossa intuição física. E muitas vezes nós esquecemos disso. E, portanto, é o facto de nós perdermos esta intuição física a partir das três dimensões que não nos deixa ver, que não nos deixa visualizar a esfera. É por isso que nós dizemos que a esfera conseguimos visualizar, porque temos este análogo físico, enquanto a hipersfera, a esfera há quatro dimensões, só conseguimos compreender. Compreender é diferente visualizar. Eu consigo compreender matematicamente, consigo perceber as propriedades matemáticas, consigo perceber relações, consigo eventualmente até calcular qual é que é a intersecção de uma esfera a quatro dimensões com um hipercubo, ou seja, um cubo a quatro dimensões. Consigo tentar perceber isso, só não consigo visualizar. Ok? Portanto, nós conseguimos entender o que acontece a quatro dimensões, mas não conseguimos visualizar. Visualizar é esta coisa que nos dá a nossa intuição física. E, portanto, este é o nosso problema. Ou seja, porquê que não conseguimos ver para além das três dimensões? Bom, porque vivemos num mundo tridimensional e normalmente a conversa termina aqui. Normalmente a discussão não vai além disso. Ok, é assim porque é assim. E o que eu vos quero mostrar é que, na verdade, há mais para ver sobre isso. Ou seja, vamos tentar agora responder a outro tipo de perguntas. Por exemplo, será que poderia ter sido outra forma? Será que, não sei, eventualmente, alguém que tenha nascido no mundo, se ele existe, num mundo que tenha mais dimensões, se calhar tem essa possibilidade. Mas eu aqui queria mesmo fazer a seguinte pergunta. Será que é possível, mesmo vivendo num espaço de três dimensões, conseguir visualizar a quatro dimensões? E já vos vou tentar explicar que sim. Acho que a resposta é sim. Será que no futuro vamos ultrapassar esta condição? Bom, agora nós cada vez temos mais tecnologia. Será que um dia vamos conseguir ter uma forma de visualizar a quatro dimensões? Porque não? Parece não haver limite para a tecnologia? Por que não? Vamos tentar perceber se isso será possível. Mas, antes de voltarmos à história das dimensões, vamos passar para um tema completamente diferente. A forma como percepcionamos a cor. Aparentemente, não tem nada a ver. E já vão ver que eu vou buscar este exemplo justamente porque há aqui vários pontos. Analogias, coisas que podemos relacionar, etc. Toda a gente aprende na escola que há três cores primárias. Normalmente, considera-se o ciano, magenta e amarelo, porque normalmente as pessoas começam a brincar com cores, a misturar cores, guaxas, aguarelas, etc. Mas, na verdade, existem duas teorias, digamos, para explicar a forma como nós vemos as cores. Existe a teoria, tal teoria das aguarelas, e existe a teoria das luzes. Normalmente, estas pessoas que trabalham aqui com estas luzes de palco e tudo isso, não trabalham com estas três cores primárias. Eles têm holofotes e trabalham com a cor verde, azul e vermelho. É uma espécie de sistema complementar e é basicamente nesse que nos vamos focar. Portanto, digamos, o sistema do amarelo, ciano e magenta é o sistema utilizado, por exemplo, nas impressoras, é o sistema utilizado quando nós mostramos cores para pintar, é o sistema utilizado pelos pintores, basicamente. e o outro sistema, o sistema utilizado por este pessoal das luzes, é o sistema utilizado nas televisões, nos monitores, normalmente é esse sistema que nós temos. Portanto, vamos nos concentrar num sistema de luzes, só para fixar ideias. E a verdade é que nós sabemos que de facto há três cores primárias, por experiência, porque sabemos que as cores que nós conseguimos visualizar não podem ser reproduzidas misturando só duas cores primárias. por outro lado, sabemos que se tivermos três bem escolhidas, conseguimos essencialmente criar toda a palete de cores que nós conseguimos distinguir. E portanto, por experiência, já há muito tempo, porque há pintores muito antes de nós percebermos exatamente como é que nós percepcionamos a cor, já há muito tempo que se sabia que havia três cores primárias. E é por isso que nós continuamos a ensinar que existem três cores primárias. E é verdade, existem três cores primárias. E essas três cores, essencialmente, podem ser arrumadas num espaço, num espaço também tridimensional. Nós sabemos que basicamente cada cor é feita de uma certa quantidade de verde, uma certa quantidade de azul e uma certa quantidade de vermelho. Nós, por exemplo, aqui neste espaço tridimensional, que eu coloquei aqui uns eixos que têm as cores correspondentes para percebermos, nós, por exemplo, se considerarmos uma certa quantidade de verde, uma certa quantidade de azul e uma certa quantidade de vermelho, criamos aqui esta coisa que é meio esverdeada porque tinha mais verde do que outras coisas. E esta cor tem um certo ponto neste espaço e a cada ponto deste espaço corresponde uma cor. Na verdade, a cada ponto deste octante, porque lá do lado negativo não faz sentido, porque não há cores de certa forma negativas. Mas, de qualquer forma, essencialmente, as cores podem ser postas em correspondência com o espaço tridimensional. As cores que nós vemos e que conseguimos percepcionar também são um espaço de três dimensões. Já agora, três dimensões, só para acabar já com, eventualmente, já há aqui alguém a pensar, se calhar isto tem a ver com as três dimensões espaciais. Provavelmente não. Já vamos ver porquê. Provavelmente é uma coincidência muito grande. E nós podemos, então, colocar estas cores neste espaço e isto é o que nós chamamos de sistema RGB. O sistema RGB é aquilo que qualquer programador de informática sabe. É o sistema que é utilizado nos computadores e, portanto, é um sistema bastante comum. E nós podemos, não só arrumar esta cor, como podemos arrumar todas as cores. Por exemplo, aqui está o cubo de todas as cores. Dentro daquele cubo também há cor. Nós só vemos as faces, mas aquele é o cubo RGB. Ou seja, tem ali todas as cores possíveis. Nós arrumamos as cores exatamente como arrumamos os nossos passos, os pontos do nosso espaço. E a verdade é que a realidade não é assim. A realidade é muito diferente, é muito mais rica. Ou seja, o que eu vos mostrei, esta coisa das três cores primárias e tudo isso, é a forma como nós percepcionamos a cor. Outra coisa é a física, aquilo que realmente acontece. Na verdade, na verdade, existe um certo espectro, que é este espectro aqui de cor, que basicamente forma as cores do arco-íris, que é a zona de radiação visível. Aquela que os nossos olhos são sensíveis, conseguem identificar. E, na prática, quando nós, por exemplo, aqui temos uma lanterna, um feixe de luz, na prática, nunca vem só uma cor. O que vem é uma certa combinação de radiação eletromagnética, vem uma certa combinação de radiação eletromagnética, que pode ser essencialmente representada aqui por esta curva. Digamos, por exemplo, este foco aqui, é um foco que tem poucos aqui azuis, mas depois tem bastantes verdes e tem bastantes vermelhos. E faz aqui, portanto, esta curva representa a quantidade de radiação que existe de cada um destes tipos neste foco de luz. E esse foco de luz cria uma certa, cria, então, uma certa impressão nos nossos olhos. Mas, o ponto é, do ponto de vista matemático, a quantidade real de cores que existem, porque, claro, cada cor tem esta curva e cada curva dá, cada cor quer dizer, peço desculpa, cada foco de luz tem uma curva como esta associada e cada curva como aquela associada tem um foco de luz. Então, do ponto de vista matemático, isto é bem compreendido e sabe-se exatamente o que é que está ali a acontecer e nós sabemos que é aquilo que nós chamamos um espaço de dimensão infinita. Ou seja, não há, nas luzes reais, forma de, com três focos de luz, criar todas as luzes reais. As luzes reais, os focos de luzes reais, têm dimensão infinita. A primeira consequência disto é que nós não conseguimos distinguir todas as cores que nós conseguimos ver. Na verdade, nós estamos só a ver algumas, só conseguimos distinguir certas cores. Ok? Há mais cores na natureza, no mundo real, do que aquelas que nós conseguimos distinguir. Isso é muito curioso. Então, como é que nós percepcionamos a cor? Nós temos, então, este mundo de cor que é de dimensão infinita e nós percepcionamos a cor da seguinte forma. Nós temos um, vamos supor, que temos um feixe de luz como aquele, é aquele feixe que eu vos mostrei e nós o que fazemos, o que acontece na prática é que os nossos olhos, eles são sensíveis àquele feixe de luz e aquele feixe de luz vai atuar dentro do nosso olho, dentro destas coisas que são as células cónicas. Nós temos três tipos de células cónicas. Temos um tipo que é o associado ao vermelho, não é bem assim, eu estou a simplificar um bocadinho para simplificar, mas temos um tipo que é associado ao verde, um tipo que é associado ao vermelho. Cada foco de luz ativa e estimula estas células cónicas de forma diferente. E o quanto este feixe de luz estimula cada um destes tipos, essa informação é enviada para o nosso cérebro. Essencialmente, é enviado para o nosso cérebro três números, um pouco como no sistema RGB. E o nosso cérebro, a partir daqueles três números, forma uma ideia de cor. Eventualmente, cada um de nós tem uma ideia diferente de cor. Mas o nosso cérebro forma uma ideia de cor. Forma uma ideia de vermelho. Não sei se o cone associado aos vermelhos tivesse sido muito estimulado. E com isso, portanto, nós temos esta perceção da cor. Portanto, em particular, esta coisa de que há curvas aqui diferentes que criam exatamente o mesmo estímulo em cada um daqueles três cones. O que faz com que cores diferentes possam ser associadas exatamente à mesma cor dentro do nosso cérebro? Nós, na verdade, estamos a ver uma espécie de sombra daquilo que é a realidade de cor no mundo. Aquilo que é a cor real. Nós vemos uma espécie de sombra. Ou para aqueles que são matemáticos, nós vemos uma projeção num espaço tridimensional de um espaço de dimensão infinita. É só isso que nós vemos. É por isso, e portanto, nós dizemos que somos seres tricromáticos porque nós humanos e também os cangurus e algumas abelhas, eles também têm só três sensores, o que faz com que nós tendemos a arrumar, então, se criarmos um sistema RGB, criamos um sistema tridimensional porque só precisamos de três coordenadas essencialmente para catalogar todas as nossas cores. O nosso espaço cromático é tridimensional. Mas há outros tipos. por exemplo, os mamíferos não primatas, sei lá, os cães, só vêm a duas dimensões cromáticas, só têm dois sensores. Para eles, se eles pintassem, só precisavam de duas cores primárias para formar toda a paleta de cores que eles conseguem distinguir. Eles poderiam arrumar as cores num plano, ok? Bem, há muitos, há muitas situações onde só temos dois sensores, em particular nos humanos daltónicos. Não é todo o caso, atenção, porque eventualmente há aqui pessoas que são daltónicas e vão dizer que não é bem assim. Porquê isso? Há muitos tipos de daltonismo, mas numa situação mais extrema, que acontece, com alguma frequência, mesmo assim, só há dois sensores, ou seja, desapareceu completamente um dos sensores. e essas pessoas também só vêm a duas dimensões cromáticas. Por exemplo, estas duas folhas têm cores diferentes para a maior parte de nós. Na verdade, o que eu fiz foi pintei duas folhas e pus o vermelho ao máximo aqui e o vermelho no mínimo aqui. Há daltónicos que vêm aqui exatamente a mesma cor quando nós estamos a ver duas cores diferentes. Provavelmente, nesta sala, haverá quem veja só uma cor, porque não é assim tão incomum este tipo de daltonismo. Cerca de 1% dos homens têm este problema e, portanto, nesta sala, estatisticamente, eu diria que deve haver alguém que está a ver estas duas cores como sendo iguais. Isto é ser daltónico. Ser daltónico é exatamente haver situações onde nós, quem não tem um problema de daltonismo, ver duas cores diferentes enquanto que a outra pessoa vê exatamente a mesma cor. Não consegue distinguir aquelas duas cores, não consegue distinguir aquelas duas folhas. é isto que é ser daltónico, é isto que é viver a duas dimensões cromáticas. Há quem tenha uma só dimensão cromática, é o caso das baleias, leão marinho, e é muito raro nos humanos, mas também existe. Estas pessoas só veem essencialmente uma tonalidade. Veem um mundo, não é bem a preto e branco, porque na verdade é como se vissem uma cor, só que veem só um degradê daquela cor. é possível ver, mas estão bastante limitados. É um caso extremo de daltonismo. Há quem tenha quatro sensores, é o caso de répteis, alguns pássaros e insectos. Estes têm quatro tipos de células cónicas, vêm a quatro dimensões cromáticas e precisariam de um espaço que nós não temos como representá-lo, mas precisariam de um espaço de quatro dimensões para arrumar todas as cores. eles precisariam de quatro cores primárias para criarem toda a paleta de cores que eles conseguem ver. Curiosamente, recentemente, chegou-se à conclusão que algumas mulheres também têm esta capacidade e não são assim tão poucas. Muitas mulheres têm, em vez de três, têm quatro sensores, tecnicamente têm quatro sensores. A razão porquê isto acontece é muito simples, porque a informação que dá origem aos sensores, às células cónicas, está no cromossoma X. Como as mulheres têm o cromossoma X em duplicado, muitas vezes gera-se um pequeno problema genético e formam-se na prática dois sensores diferentes. É também por isso que a maior parte dos daltónicos são homens. Praticamente não existem mulheres daltónicas. Este 1% que eu estava a dizer é 1% dos homens. 1% dos homens sofrem deste tipo de aldonismo, não têm completamente os sensores do vermelho. E então essas mulheres é muito curioso porque muitas vezes as pessoas perguntam ah, mas então estas mulheres estão aqui a ver cores que nós não conseguimos ver. De certa forma sim, de certa forma não. Tecnicamente sim, na realidade não. Porque o que se passa é que estes sensores, e agora estou a falar um bocadinho mais técnico, é como se fosse um espaço de quatro dimensões em que dois daqueles eixos estão muito parecidos, estão muito perto do outro. O que se passa é que o sensor que elas têm duplicado, esta é a minha interpretação, acho que eu também não li profundamente sobre isso, mas deve ser muito parecido um com o outro, o que na prática lhe dá uma maior sensibilidade, na prática tecnicamente elas vivem a quatro dimensões cromáticas, mas na prática não lhe dá uma sensibilidade suficiente para elas de repente começarem a dizer ah, eu tenho aqui cores novas e tenho nomes para elas e tudo. Na verdade elas provavelmente têm uma maior sensibilidade cromática, mas não veem realmente completamente em novas cores e tudo isso. de qualquer forma é possível que vocês sejam homens e que uma vez tenham ido às compras com a vossa namorada e que ela tinha dito gostas mais desta saia ou desta e vocês dizem mas é igual e se calhar elas estão ali a ver duas cores diferentes e duas saias diferentes, tomem atenção a isso. Para estas pessoas é bem possível que estas duas folhas que aqui estão tenham cores diferentes. eu pintei estas duas folhas com duas impressoras diferentes. Não há nenhuma razão para que sejam realmente a mesma cor física. Ou seja, não há nenhuma razão para estas duas cores serem a mesma cor. É possível que haja algumas mulheres aqui que consigam ver aqui duas cores diferentes. Se tivesse aqui um, não sei, uma cobra provavelmente estaria a ver aqui duas cores diferentes. Conseguiria distinguir estas folhas. Eu baralhava e ela sabia sempre qual era qual porque tinham cores diferentes. Ok? Nós, comparados com uma destas mulheres ou comparados com uma cobra, somos basicamente altónicos porque também não conseguimos distinguir cores que eles conseguem distinguir. Há quem tenha ainda mais sensores. Os pentacromáticos têm algumas abelhas e pomos, têm cinco. E depois ainda há com mais. Há quem tenha mais mas torna-se mais e mais raro. Ou seja, é mais difícil encontrar situações com mais sensores. Bom, conclusões disto tudo. Primeiro, cada cérebro tem a sua dimensão cromática. É um facto. Ou seja, aquela coisa de que nós humanos temos três sensores e se calhar tem a ver com o facto de vivermos a três dimensões provavelmente é só uma coincidência. Porque a verdade é que outros animais que viveram e cresceram e evoluíram no mesmo mundo que nós têm um número de diferentes sensores. Portanto, provavelmente foi só uma coincidência e cada cérebro tem associado uma dimensão cromática e vem preparado para lidar com isso. Para gerir a vida com o que a natureza lhe deu. O que é muito curioso é que talvez possa ser alterada. Em 2009 saiu um artigo na Nature de um grupo de cientistas da Universidade de Washington que tinham feito uma coisa extraordinária. Eles pegaram um macaco que só tinha era dicromático só tinha dois sensores introduziram-lhe um vírus no olho e conseguiram duplicar um dos sensores já depois do macaco ser adulto. Conseguiram pegar num dos sensores e separá-lo em dois diferentes. Isto por si só já foi espetacular mas o que foi ainda mais espetacular e que nem eles próprios estavam à espera que acontecesse é que o cérebro desse macaco conseguiu lidar com aquela informação. Ou seja, uma coisa é os nossos olhos terem de facto lá três sensores. Outra coisa é o meu cérebro conseguir aquilo ser útil para o meu cérebro porque o meu cérebro poderia estar não sei, bloqueado para duas dimensões cromáticas e não foi o caso do macaco. O macaco estava treinado para identificar manchas de cor no ecrã e claramente depois dessa intervenção ele passou a identificar passou a distinguir mais cores do que aquelas que antes distinguia e portanto claramente o macaco foi transformado de cromático para tricromático. O que estes senhores acham é que daqui por uns anos é só uma questão de tempo daqui por uns anos vão poder fazer o mesmo com humanos. Nessa altura vai ser bom porque vão conseguir curar muitos casos de daltonismo mas nestas coisas da tecnologia sempre que nós temos qualquer coisa para curar qualquer coisa que aparentemente é nómala em relação à generalidade das pessoas criamos também tecnologia que nos permite fazer outras coisas por exemplo criar um quarto sensor à partida teoricamente numa pessoa que só tenha três sensores o que é uma coisa muito curiosa porque se nós pensarmos nisso é possível que um dia nós possamos ir ao médico como quem faz não sei uma plástica ou vamos supor como quem faz uma tatuagem e pedir um novo sensor um quarto sensor provavelmente reparem que nessa altura os sensores provavelmente estão catalogados por não sei vão ter uns nomes porque se toda a gente tiver um sensor diferente ninguém consegue conversar com os outros sobre aquilo que está a ver portanto provavelmente as pessoas vão lá e dizem ponham-me o sensor XYZ que é aquele que o meu amigo também tem e eu quero ver como ele e depois eles dois passam a ver novas cores passam a ter novos nomes para novas cores que antes não viam e podem conversar entre eles sobre coisas curiosas como esta saia mais bonita do que a outra enquanto toda a gente está a ver exatamente a mesma saia por exemplo aqui nós temos uma foto não me perguntem porque é que eu estava a dar uma aula de monociclo aqui temos uma foto de uma foto esta foto basicamente só tem um degradê de azuis parece preto e branco mas na verdade aquilo é um degradê de azuis isto será a foto como alguém com um só sensor ver realidade aqui é como um daltónico que não tenha sensores de vermelhos ver a realidade reparem que ele aqui já consegue distinguir por exemplo aqui esta t-shirt desta camisa uma é verde e outra é azul aqui não consegue essencialmente distinguir portanto aqui é como uma pessoa com uma dimensão cromática vê o mundo aqui como uma pessoa com duas dimensões cromáticas vê o mundo e aqui é como uma pessoa que tenha três sensores a maior parte de nós ver o mundo imaginem o que é de repente vocês acordarem e verem o mundo assim infelizmente nós não conseguimos visualizar isto mas um dia é possível que consigamos nessa altura e esta é uma das razões porque eu trouxe trouxe por outras razões mas é uma das razões que eu trouxe este exemplo da cor é que esta é a sensação que eu imagino que seja mais parecida com ver uma quarta dimensão imaginem o que é vocês estarem a olhar para uma imagem e de repente sai reparem neste neste nível de relação ou seja saltar daqui para aqui saltar daqui para aqui agora saltar ainda mais uma vez é aparecerem muito mais cores naquela foto é aparecer uma série de coisas vocês nem sabem o que é aquilo nem sabem o que lhe chamar porque nem sei bem se são brilhantes nada não consigo imaginar tal e qual como nós não conseguimos imaginar uma quarta dimensão mas aquele macaco sentiu isso esse é o ponto o macaco sentiu-se a saltar daqui para aqui ok portanto era só mais um salto que nós teríamos de dar esta é uma das razões que eu porque eu trouxe aqui este exemplo cromático mas uma outra razão é porque eu agora e agora aqui já começamos a entrar na reta final queria chamar-vos queria basicamente fazer três experiências mentais experiências mentais é o tipo de experiência que nós na prática não conseguimos fazer mas vamos tentar imaginar e se fosse assim como é que seria como é que seria a realidade ok é isso que eu basicamente quero fazer a primeira experiência mental tem a ver com e se tivéssemos um muito melhor domínio da cor ok reparem no seguinte eu há pouco tinha tinha tinha-vos falado nesta questão de que nós utilizamos o espaço físico para entender o nosso mundo matemático nós utilizamos a nossa perceção física o facto de nós sentirmos a bola e sabermos o que isto é posso estar com a mão atrás das costas e eu sei que tenho uma bola na mão porque eu sei como é que é sei qual é que é a minha relação com o espaço físico e nós utilizamos esta nossa intuição física para entender o nosso mundo matemático na verdade o que nós estamos a fazer é utilizar uma coisa física que é de certa forma um análogo é um bocado estranho pensar assim porque nós na verdade criámos o mundo para explicar o nosso mundo físico e eu agora estou a pensar ao contrário estamos a utilizar o nosso mundo físico para explicar o mundo matemático mas é a realidade nós temos uma coisa que de certa forma temos um espaço vetorial tecnicamente aqui mais uma vez para quem sabe mais de matemática o que nós matemáticos chamamos um espaço vetorial real que podemos utilizar para entender o nosso espaço vetorial matemático abstrato imaginem que imaginem alguém que tem um domínio tão grande sobre a cor eu suponho que ninguém aqui tenha se calhar não sei alguns pintores poderão ter este domínio imaginem alguém que tem um domínio tão grande sobre a cor que não precisa sequer de fazer aquilo que nós normalmente fazemos que é arrumar as cores num espaço tridimensional imaginem alguém que tem um domínio tão grande sobre a cor para ele é claro quais é que são as cores que são vizinhas de quais se lhe derem duas cores ele sabe imediatamente ok eu junto um bocadinho deste um bocadinho daquele e estou imediatamente na outra cor ele sabe a distância que as cores estão umas das outras sabe exatamente como é que as cores se arrumam ele não precisa de fazer aquilo que nós fizemos ali que é colocar fazer um cubo de cores porque ele sabe aquilo para ele é tão intuitivo ele sabe exatamente o que é que aquilo é e aquilo teoricamente é um espaço vetorial é um espaço vetorial alguém que tenha um poder de domínio destes sobre a cor poderá em princípio imaginar o cubo assim como nós imaginamos a esfera matemática colocamos a esfera matemática aqui real na mão ele poderá eventualmente pegar no cubo matemático e transformar aquilo num cubo de cor ele poderá imaginar de uma vez qual é que é o conjunto das cores que formam um cubo o cubo matemático ele à partida poderá utilizar o sistema a intuição cromática dele para entender o mundo matemático é claro que vocês vão dizer ah mas é que ele vai ter exatamente o mesmo problema que nós temos porque ele só consegue ver a três dimensões cromáticas e portanto não vai conseguir ver continuar não conseguir ver a hipésfera mas esperem é cá primeiro as mulheres já conseguem ver a quatro dimensões cromáticas e segundo há a possibilidade de nós pormos um quarto sensor ou seja quando nós pusermos um quatro sensor quem sabe se nós treinarmos muito bem a nossa a nossa relação com a cor a forma como nós vemos a cor é bem possível que alguém consiga essencialmente ver uma hipésfera no espaço de cor que ele tem essa é a primeira não sei a primeira experiência mental que eu acho curiosa novas formas de não sei utilizar eu não sei se alguém se lembrar do outro espaço físico onde nós possamos ter intuição ou seja outro espaço vetorial um espaço que nós possamos ter intuição que nós possamos utilizar ficaria imensamente agradecido que me contassem eu só me lembrei deste lembrei-me deste porque acho que na prática é um espaço que nós já temos alguma intuição não temos uma intuição assim tão grande talvez consigamos fazer isso mas não estamos assim tão longe na verdade matematicamente é um espaço onde nós temos alguma intuição a segunda experiência mental é a seguinte imaginem que era um lagarto no deserto bem passo a explicar nós humanos tendemos a organizar a nossa a nossa cabeça em e de certa forma definir o estado em que o nosso corpo está em com várias intuições por exemplo temos esta ideia da posição espacial que é um espaço que intuitivamente é aquilo que nós dizemos que andamos para trás e para a frente para cima e para baixo para um lado e para o outro e essa intuição espacial nós juntamos aquelas três coordenadas de certa forma dentro do mesmo grupo porque elas têm a mesma natureza quer dizer é o que nós chamamos de espaço físico mas nós depois podemos acrescentar novas 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 ideias novas novas formas de continuar a definir por exemplo uma coisa é eu estar aqui no ponto x y z mas depois posso estar virado nesta direção posso estar virado naquela direção posso estar deitado ou seja a orientação também tem a ver com o meu estado o estado do meu corpo é claro que nós não juntamos as duas porque porque elas não têm naturezas diferentes uma tem bem nós matemáticos sabemos disso bem uma é um espaço material outra é um grupo quer dizer não são duas coisas completamente diferentes e por isso é natural que a nossa intuição não a junte uma com a outra estão separadas ok mas depois podemos adicionar novas coisas podemos sei lá temos o tempo tal tempo que eu pus ali à frente justamente para não pôr logo a seguir à posição espacial porque de facto é uma coisa diferente é mais uma coordenada que nós podemos adicionar se quisermos podemos criar um modelo matemático que tenha tudo isto para nos localizar mas a verdade é que cada uma destas coisas tem natureza diferente nós entendemos a temos experienciamos de forma diferente estas coisas sabemos que o tempo não pode andar para trás infelizmente nós podemos andar para trás no espaço ok por isso são coisas diferentes nós embora sejam coisas todas elas intuitivas embora o nosso cérebro lide com isto tudo ao mesmo tempo na verdade nós separamos estas ideias podemos depois pôr outras coisas sei lá a temperatura a que nós estamos a umidade a que nós estamos não sei uma série de coisas que definem o meu estado num certo momento bem o meu estado em geral mas a verdade é que não tinha de ser assim imaginem um lagarto imaginem um lagarto que vive no deserto e ele viveu a vida toda ali ele evoluiu ali ele vive no deserto que é plano vamos supor que nem sequer há dunas ok isto é uma experiência mental é claro que no deserto há sempre dunas mas nós queremos pensar assim imaginem um lagarto que viveu sempre no deserto ele nunca não tinha dunas não tinha sequer predadores lá de cima que o atacassem os predadores vinham ali no mesmo eram vamos supor outros lagartos ou outros animais que também andavam ali naquela superfície não tinha para acasalar acasalava com outras lagartas que também estavam ali no deserto e portanto só precisava de se mover para aqui e para ali basicamente para a esquerda e para a direita para a frente e para trás esse lagarto evoluiu para aquela condição é bem possível que ele tenha evoluído para só ter intuição para duas dimensões espaciais é bem possível que ele tenha que ele organize a sua cabeça o seu cérebro pronto vamos supor é cérebro lagarto e se calhar não pensa assim tanto mas vamos supor que ele até pensa bastante ele organiza primeiro coloca duas coordenadas são aquelas que são mais importantes para ele o espaço para ele é aquilo essencialmente é ali que ele vive é ali que ele se relaciona com os outros lagartas é ali que tudo acontece depois há outras coisas que também são importantes como por exemplo a orientação uma coisa é estar virada numa direção outra está virada noutra embora possa estar no mesmo sítio e ele claro percebe que aquilo é diferente e o cérebro dele também arruma essas ideias num sítio diferente só de certa forma distingue estes dois conceitos uma coisa é a orientação outra coisa é o sítio onde ele está no espaço bem se calhar para ele ainda é mais importante o tempo porque o tempo passa para toda a gente também para o lagarto no deserto portanto ele também morre e se calhar vai ser importante ele ter uma ideia intuitiva do tempo eventualmente a altura não sei se calhar está sol ou seja é possível que a altura também seja importante para ele mas ele como nunca de facto teve de saltar nem nunca teve nada que o afetasse de cima ou de baixo na verdade aquilo era basicamente irrelevante ele nunca relacionou com as outras coordenadas que eram as coordenadas planas ok e depois claro ele depois pode ter temperatura umidade tudo o que é importante para ele mas o ponto é este lagarto provavelmente tem um cérebro que só consegue imaginar a duas dimensões espaciais este lagarto se tiver uma matemática se tiver construído uma matemática como nós fizemos ele tem um bloqueio antes das três antes da hipersfera ele tem um bloqueio logo a partir da circunferência ele só consegue visualizar uma circunferência só consegue imaginar no seu cérebro uma circunferência não consegue sequer imaginar uma esfera ok ou seja dentro deste mundo físico é possível que haja animais que não tenham intuição sequer para as três dimensões espaciais e só consigam ver até duas dimensões finalmente a terceira experiência mental e se fôssemos feitos de duas partes a questão é nós vamos supor que uma parte de nós estava aqui jogava a bola e a outra não sei como não tinha pernas tinha de andar agarrados a ramos e eu não estou a pensar mais uma vez isto é uma experiência mental não estou a pensar sobre a questão biológica disto nós normalmente pensamos e associamos cada indivíduo ao seu cérebro ok cada um de nós tem um cérebro e infelizmente que são diferentes mas como na natureza há de tudo há pessoas de pescoço comprido há animais de todo o tipo rastejantes que saltam que não têm pernas há de todo o tipo imaginem que a natureza tinha criado é verdade que se calhar não criou vocês vão dizer mas não faz mal isto é uma experiência mental imaginem que a natureza tinha criado um ser que era feito de duas partes e essas duas partes estavam separadas mas só tinha um cérebro ok há um cérebro central que 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 gera tudo aquilo naquele corpo também não me perguntem como é que esse cérebro onde é que esse cérebro está se está daquele lado está deste lado não sei também não me perguntem como é que ele comunica com a outra parte do cérebro não sei mas pronto vamos imaginar que há duas partes um só cérebro este indivíduo para se localizar no espaço ele tem uma parte e essa parte está localizada vamos supor nas coordenadas X, Y, Z mas tem outra parte que está nas coordenadas ABC e nós humanos tendemos a pensar ok, então era fácil no cérebro dele simplesmente tem vamos chamar a parte das minhas pernas ou a parte A a minha parte A está nas coordenadas X, Y, Z e a minha parte B está nas coordenadas ABC o ponto é e portanto na prática ele vive uma parte num certo espaço outra parte num certo espaço e aquilo era possível algerir assim mas a verdade é que do ponto de vista matemático três coordenadas mais três coordenadas na verdade é como se fosse um espaço de seis coordenadas do ponto de vista matemático é basicamente a mesma coisa ou seja, é possível que este ser como ele evoluiu sempre com aquela condição é possível que ele tenha posto diretamente as seis coordenadas dentro da mesma intuição espacial é possível que ele para gerir o seu corpo tenha criado uma intuição de base é possível que a evolução dele a evolução de Darwin ou seja, conforme ele foi evoluindo ele foi se adaptando à forma como ele era é possível que a natureza o tenha posto a pensar diretamente as seis coordenadas este ser consegue ver a hipersfera consegue ver a esfera a cinco dimensões a seis dimensões e provavelmente não consegue ver a esfera a sete dimensões se eu fosse realmente assim é possível que esta palestra se chamasse porque é que eu não consigo ver a mais do que seis dimensões e é possível que eu tivesse intuição para ver até lá até às seis dimensões o que é bem curioso então para concluir eu diria que nós não vemos mais do que três dimensões simplesmente porque é assim que nós somos porque a natureza trouxe-nos até aqui e porque é que somos assim bem, não sei é como eu perguntar porque é que tenho duas orelhas ou porque é que tenho dois olhos a verdade é que há outros animais por mais estranho que pareça que têm mais olhos do que nós as aranhas, por exemplo, têm oito olhos porquê que as aranhas têm oito e eu só tenho dois? bem, porque a evolução a forma, não sei no mundo onde elas viviam e com os condicionantes que elas têm de vida foi mais útil terem oito olhos do que terem dois e portanto eu diria que esta coisa de vermos até três dimensões espaciais é simplesmente uma característica evolutiva é simplesmente uma característica nossa humana é possível inclusivamente que haja outros animais que não têm esta intuição tridimensional assim como nós temos dois olhos e uma aranha tem oito é possível inclusivamente já agora deixem-me só dar-vos um caso ainda mais extremo é possível haver seres que têm só intuição para uma dimensão espacial imaginem, por exemplo, um piolho agora vamos deixar o caso do lagarto que esse aí até é bastante evoluído mas imaginem um piolho o piolho que ele quer é saltar para uma cabeça aquela que estiver mais próxima ok? ele provavelmente tem ali uns sensores que sente cheiro ok, aqui está a pessoa e quando sente cheiro quer ir naquela direção ou seja, para ele a realidade é só onde é que está mais cheiro e onde é que está menos onde é que está mais perto de uma pessoa onde é que está mais longe de uma pessoa a dimensão dele espacial a dimensão espacial provavelmente é o a intuição espacial é claro que um piolho vocês vão dizer não tem um cérebro que possa fazer matemática nem nada disso e se calhar nem tem um cérebro que possa ter intuição não sei mas independentemente disso um piolho provavelmente só tem intuição para uma dimensão espacial e portanto esta coisa de ter três três dimensões espaciais é provavelmente uma característica da nossa espécie mais uma vez com a analogia com a questão de cor nós também vemos no mundo animal uma quantidade enorme de situações diferentes e portanto aqui provavelmente é exatamente o mesmo nós os mamíferos todos temos duas orelhas e provavelmente todos temos intuição espacial para três dimensões mas eventualmente poderia ter sido outra forma a evolução poderia-nos ter trazido a outros estados e uma das coisas que eu acho mais interessante é tentarmos perceber será que a própria matemática teria sido diferente se nós tivéssemos outro tipo de intuição espacial e eu diria que sim mais uma vez talvez para aqueles que aqui sabem mais matemática uma uma das coisas e talvez para aqueles que também não sabem assim tantos mas uma coisa que nos limita bastante quando nós fazemos matemática bem primeiro uma outra questão que é a maior parte da matemática como eu disse há bocado está baseada na nossa intuição física porque está baseada na nossa intuição tridimensional toda a gente sabe que nós trabalhamos com estes espaços todos dimensão infinita e tudo isso mas quando queremos realmente ter intuição nós muitas vezes vamos voltamos ao caso tridimensional portanto a nossa forma de fazer matemática está constantemente mesmo que seja a um nível muito superior está constantemente baseada na nossa intuição tridimensional isso primeiro segundo a nossa forma de fazer matemática está muito limitada muitas vezes com aquilo que conseguimos representar em gráficos por exemplo os gráficos das funções nós conseguimos representar funções de r para r que basicamente representamos num plano e esses conseguimos visualizar depois ainda conseguimos visualizar funções que vão de r2 para r porque como sabem pomos dois eixos cá embaixo e pomos um outro para o contradimínio e também conseguimos visualizar aquilo e conseguimos trabalhar com aquilo já pensaram que se nós tivéssemos se nós tivéssemos a capacidade de ver a quatro dimensões espaciais nós poderíamos ver gráficos de funções que vão de r2 para r2 ou seja essencialmente podíamos visualizar com tanta facilidade como nós vemos gráficos de funções reais de variável real conseguimos visualizar funções complexas de variável complexa provavelmente se nós tivéssemos intuição para quatro dimensões espaciais o espaço que é ocupado atualmente pela análise real estaria sido ocupada pela análise complexa que é de certa forma até muito mais rica mas que nós não conseguimos compreender tão bem porque não conseguimos visualizar os gráficos das funções complexas de variável complexa e portanto provavelmente o nosso mundo teria sido muito diferente se nós víssemos a quatro dimensões espaciais espero ter-vos convencido disto que é esta coisa de ver a três dimensões espaciais é simplesmente uma característica da nossa espécie é como não conseguir ver a mais do que três dimensões cromáticas ou muitas outras coisas ou ter duas pernas ter uma cabeça duas orelhas ou ser careca e muito obrigado pela vossa atenção muito obrigado muito obrigado muito obrigado Rogério por esta palestra fascinante e inspiradora eu tenho a certeza que há muitas perguntas muitas coisas que gostaríamos de perguntar ao Rogério não vamos ter tempo aqui para um período de perguntas e respostas mas o Rogério estou certo vai estar disponível a seguir para quem quiser falar com ele ou mesmo talvez até tirar fotos muito obrigado Obrigado